Olá, o meu nome é Gustavo e eu faço vídeos para ajudar a aumentar a literacia financeira. E o vídeo de hoje é comparar as corretoras mais populares para investir em ações para tu saberes qual a melhor corretora para ti, dependendo do teu perfil de investidor. Então, e as corretoras mais populares, e aquelas que vamos comparar hoje, é XTB, Aitor, Interactive Brokers, Tegir e Trading Tonto. Nós vamos comparar estas e tu vais saber qual destas poderá ser melhor para ti. Estas são as mais populares, as mais utilizadas e comparativamente às outras que estão no mercado disponíveis para os portugueses. As outras não são muito competitivas, por isso estas são as mais competitivas e as que irei falar. Mas existe aqui um erro muito comum que os investidores fazem, que é apenas comparar os custos de transação e não os custos globais. Este é o erro mais comum pelos investidores. Existe outro erro que é defender uma corretora como se fosse defender um clube de futebol, que não se defende por gosto, mas sim por inteligência. E o terceiro erro é analisar apenas os custos. Também devemos analisar outros fatores, dos quais eu destaco estes que coloquei por categorias, que é o custo global. Esta categoria vale o dobro devido à sua importância para os investidores. Depois temos a categoria da segurança, que é importante a corretora ter muita segurança. As funcionalidades, ferramentas e serviços. E a comunicação, ok? Com o suporte, etc. E depois temos aqui uma última categoria, que é para o perfil de investidor. É dependente do teu objetivo. Se o teu objetivo é mais para ETFs, se é para investir montantes maiores a 100 mil, se é para swing trade, day trade, scalping, penny stocks, se és iniciante, etc. Então irás saber qual a corretora que poderá ser mais indicada para ti. Passei agora a câmera para este lado, porque estava em cima das letras e agora já não estou. Por isso, agora sim, deverás ver a comunicação e o perfil de investidor. E mais importante que isto é que entendas a classificação que foi dada para cada corretora no respectivo tópico de cada categoria. Mas nada disto faz sentido se não houver provas em anexo, para provarem o porquê que foi dada esta classificação a cada corretora. Por isso, nós temos aqui tanto para a XTB, temos aqui para a Adjir, para a Trading 22, para a Interactive Brokers e para a Eator. Por isso, tu poderás ver aqui e eu vou-te também abordar nisto neste vídeo. Mas ainda mais importante que isto tudo, e algo que vai-te ser muito útil, provavelmente para a vida, porque eu vou estar sempre a atualizar este ficheiro, é a comparação dos custos. Estão aqui a comparação dos custos que está toda feita, ok? Tem aqui tanto os custos a nível de spread da ação, a conversão cambial, as comissões de ações, comissões anuais, também mensais, outras comissões. E depois, no final, algo que pode ser bastante benéfico para ti, que é o simulador. Ou seja, aqui podes tanto avaliar e ver os custos que terás de transação, apenas transação, e também ver os custos globais. Porque mais importante que a transação é ver os custos globais que irás ter na corretora, ok? Porque são custos que irás ter mais tarde ou mais cedo. Por isso, é importante ter isto em consideração. E eu estou a disponibilizar gratuitamente este ficheiro para tu fazeres a simulação no primeiro link na descrição. Por isso, podes utilizar à vontade, sem qualquer problema. Isto é para te ajudar. E antes que me esqueça, para utilizares o simulador, deverás vir a File e clicar em Make a Copy para copiares para o teu Google Drive e utilizares o simulador. E o que é que tu podes fazer aqui, que já vamos passar a esta parte, é podes colocar o número de ações, ok? Fazer simulação como se estivesses a fazer uma transação. O número de ações que vais comprar, o preço de cada, ok? O número de operações que vais fazer. Isto tanto podes avaliar mensalmente, anualmente, seja como for. Também pode ser diariamente. E depois, aqui mais abaixo, o número de bolsas diferentes que estás a adquirir nessa corretora. E o salto disponível que tens na conta, ok? Isto tudo vai mudar completamente o custo que irás ter nessa corretora. Por isso, isto são fatores que se têm em consideração, para além dos custos de transação, que ninguém considera. Por isso, eu penso que este fecheiro seja bastante importante. Eu quero avaliar contigo para te mostrar, a cada ponto, o porquê de estar assim classificado. Por isso, eu penso que isto seja muito útil para ti. Peço que tomes bastante atenção e vamos lá começar. Vamos começar aqui pelas provas GNX na XTB, para tu entenderes a classificação que depois irá estar em cada uma. Primeiramente, temos a custódia e segurança dos ativos. O banco KPBC, que é um banco belga, é o parceiro da XTB para ações. Pronto, é onde as ações ficam custodiadas. Isto é um aspecto positivo, porque conseguimos perceber onde é que os nossos fundos estão segregados. No entanto, existe aqui uma taxa de custódia de 0,2% ao ano para montantes superiores a 250 mil euros. Por isso, se tiveres uma carteira com um montante superior a este, então, talvez, não sejas o perfil de investidor indicado para investir nesta corretora. Mas vamos ver mais pontos, ok? Isto não é tudo. Também temos a comissão de inatividade após os últimos 365 dias. Ou seja, se ficares inativo durante 365 dias e ainda não tiveres depositado nada nos últimos 90, ou seja, tem que acontecer estas duas condições, é que poderá ser cobrada uma taxa de inatividade de 10 euros. Depois, temos aqui a comissão de levantamento se for inferior a 200 euros. Por isso, se levantares menos de 200 euros, irás ter uma comissão de 20 euros. Por isso, nunca levantes menos de 200 euros. Se possível, deposita mais e depois levanta 200 ou mais euros para não teres quaisquer comissões. Porque eu acho que é super desnecessário termos aqui uma comissão de 20 euros quando podemos pagar zero por fazer um levantamento. Porque isto aqui é totalmente gratuito, apenas não podemos cometer este erro de levantar menos de 200 euros. Eu penso que isto seja desnecessário. Este fator é outro que irá fazer com que a corretora tenha uma pior classificação no geral. E agora, passamos à parte que eu menos gosto desta corretora, que é a taxa de conversão em investimentos superiores a 100 mil euros por mês. A taxa de conversão de moeda é de 0,5%. Isto torna-se menos competitivo comparativamente a outras corretoras, porque esta comissão, esta taxa, é considerada alta. Mas agora, quando falamos de comissões em ações para investimentos superiores a 100 mil euros, é 0%. Mas se for superior a 100 mil euros, então temos aqui uma comissão de 0,2%. Por isso, se fazes um investimento superior a 100 mil euros por mês, então esta corretora poderá não ser indicada para ti. Ok? Depois temos as demonstrações financeiras. Eles têm isto completamente transparente. Eles têm tido resultados muito bons. Aliás, eu até consigo mostrar aqui um pop-up dos resultados que eles tiveram agora recentemente. Depois temos aqui também quando é que a empresa foi fundada. Por isso, ela já está há bastante tempo no mercado. E temos também aqui a parte da posição mínima nas Jordans. Ou seja, tu para comprar ações reais na XTB, tens que investir no mínimo 100 dólares, que são 80 e poucos euros. E antes de me esquecer, para avisar também que a conta demo da XTB não tem ações reais, apenas em CFDs. Apenas a conta real é que podes ter ações reais. E com isto concluímos as provas GeneX para a XTB. Por isso, agora passamos para a Giro. Primeiramente, temos as comissões por transação, que são os 50 centimos de base, mais as 4 décimas de cêntimo por ação nas ações americanas, mais os possíveis custos externos incorridos ao manter uma posição num ADR. Depois temos a comissão pelo processamento de dividendos, que é 1 euro mais 3% do dividendo. Isto na conta Custody, porque a conta Basic, Active e Trader da Adjir não tem esta comissão. No entanto, Adjir tem aquela desvantagem de emprestar as tuas ações de terceiros para short selling. Mas pronto, 3% do dividendo continua a ser muito. Depois temos aqui a demonstrações financeiras, que elas também são transparentes e têm isto tudo apresentável. Tem quando é que a empresa foi fundada, 2008, por isso já está há algum tempo no mercado. O suporte da Adjir nem sempre é o melhor, por isso também é outro fator que não está a favor da Adjir, mas em português, ok? Mas às vezes eles até são muito bons. Eu já tive muitas boas experiências com o suporte da Adjir, mas também tive má experiências. E várias pessoas também tiveram algumas má experiências, outras boas, por isso é conforme. Mas eu penso que isto se aplica a praticamente qualquer corretora, plataforma. Uma das maiores preocupações que deves ter em consideração quando estás a utilizar esta corretora são os juros negativos, porque o teu salto disponível para investir for superior a 2.500 euros, esse salto excedente está sujeito a uma taxa negativa de menos 0,5%. Por isso tu deves ter cuidado com isso, ok? Porque se tu tiveres um salto disponível para investir na tua conta de Adjir muito alto, como isto é uma percentagem, irá sair muito caro, por isso é um cuidado que tu deves ter. No entanto, ainda assim, por cortesia, Adjir compensa para os primeiros 2.500 euros, o que é muito bom. E se tiver PAC 350 euros ou mais em taxas de transação durante um período de 60 dias, a compensação será dada para os primeiros 100.000 euros em dinheiro para a conta caixa na sua moeda base. Por isso, esta parte não é assim tão negativa e por isso eu não vou ter este aspecto de uma forma tão negativa como poderia ser. Porque pronto, aqui é só ter este cuidado do excedente no salto disponível para investir superior a 2.500 euros, ter cuidado nessa parte e conseguimos aqui contornar mais ou menos esta parte da taxa de juros negativa que a Adjir tem. Bem, agora vamos passar para a Trading Tonto. Então, começamos pelas comissões nas bolsas. Quando estás a investir na Trading Tonto, em ações americanas, deves ter muito cuidado de não estar a investir na bolsa London Stock & Change. Porque se a tua ação americana for da London Stock & Change, então vai ser cobrada uma taxa de 0,5%. O que passa a ser uma das corretoras mais caras. Por isso, deves ter este cuidado. Existem aqui mais comissões, mas esta que penso que seja a mais importante e a que deva destacar e é que deves ter mais preocupação em ter em consideração quando estás a comprar ações. Por isso, por favor, tenha este cuidado se não estás a ter um custo muito grande. Depois temos aqui a custódia das ações. As ações da Trading Tonto estão custodiadas na Interactive Brokers. Por isso, está dependente da próxima corretora que nós vamos falar. E eu também digo já que a Trading Tonto, em termos de segurança, entre as que estão a ser comparadas, é a pior. Por isso, é isso que tu deves ter também em atenção. A segurança da corretora. Depois temos aqui as certificações das ações. Isto aqui é apenas uma curiosidade que tu podes pedir o teu certificado das ações ao enviar um e-mail para info.tradingtoonto.com. Depois também temos aqui comissões applied thereafter. Isto aqui é um cuidado muito grande a ter, porque tu, se utilizares cartão de débito ou crédito ou outra forma de pagamento, pode ser cobrado uma taxa de 0,7%. Se for depositado um montante superior a 2.000, que agora tens de converter 2.000 pounds para euro, então será cobrado a existente estes 0,7%. Isto é uma taxa enorme quando está aplicada a um montante tão alto. Por isso, deves ter muito cuidado com isto. Por isso, se possível, faz sempre transferências bancárias. É mais seguro e para além disso não tem nenhuma taxa associada. Depois temos a taxa de conversão e há quem pense que a TradingTonto tem 0% de taxa de conversão porque está lá no site. Mas isto é mentira. Em tudo onde existe oferta à procura, onde há procura à oferta. E no mercado cambial é a mesma coisa. Existe sempre um spread. Tanto no EUR-OSD, seja onde for. Aqui por acaso está a ser feito uma comparação com o Pound. Mas no EUR-OSD é quase exatamente a mesma coisa. Por isso aqui tem um impacto muito menor de qualquer outra. Mas no entanto continua a ter um impacto efetivo de 0,0485%. É o menor de todas mas continua a existir. Nunca é 0%. Por isso, tens em consideração e não podes ser entre aspas enganado tão facilmente sempre que vees algo na página da corretora. Só queria que tu tivesses isto em atenção. Depois também tens o empréstimo das tuas ações. Ou seja, para além de adigir sem contar com a custody, a trading tu onde tu também empresta as tuas ações para terceiros fazerem short selling. Por isso, é algo que tu deves ter também em consideração. Depois temos aqui a fundação da empresa quando é que a empresa foi fundada. Por isso, já está há algum tempo no mercado. E temos também as posições mínimas nas ordens pendentes. Nas ordens de mercado não existe qualquer mínima mas nas ordens pendentes existe um mínimo de investimento de 100 dólares ou 100 euros. Pronto. E depois temos aqui a falta de transparência nas comissões por não haver um perissário oficial. E tu podes ler aqui o que eles me responderam depois de eu pedir o perissário oficial em PDF e eles disseram simplesmente que não tinham depois disseram outras comissões que temos que ter em consideração que basicamente foram outras que eu já encontrei no site deles. Por isso, aqui estão exatamente as mesmas informações. O tempo nas transferências bancárias às vezes é muito longo às vezes há alguns problemas eu não vou prolongar muito aqui mas não é aconselhável usar o cartão de crédito nem débito porque se a validade do cartão acabar pode haver problemas sérios. Por isso, mais uma vez utilizar sempre transferências bancárias nesta corretora e ter cuidado também como o tempo nas transferências bancárias porque é normal às vezes demorar muito tempo. E depois, para acabar, este mercado não é regulado. Isto também como base nas informações que o meu amigo Daniel Pires me ajudou a obter. Consegui entender que a Trading Tom2 não é um mercado regulado por isso pode haver grandes spikes pode tocar rapidamente no teu stop loss como tu podes ver aqui esta vela por isso aqui é outro cuidado a ter. Ok? Por isso, resumidamente isto foi tudo da Trading Tom2 e passamos então para a Interactive Brokers. Então, para começar não há suporte em português e ocasionalmente eles têm problemas no chat em direto mas eu da experiência que tenho vou falar com o suporte tanto por chat tanto por e-mail eles são bastante eficientes e profissionais a responder por isso eu vou classificar bem a comunicação. Depois, temos as comissões em ações que são pequenas 5 décimas de cento por ação é bastante pequeno no entanto eles têm comissões mínimas de 1 dólar por isso para investimentos pequenos esta corretora poderá ser má mas para investimentos muito grandes poderá ser das melhores porque aqui na conversão cambial também tem 2 dólares por isso isto já começa a ser 3 dólares no mínimo por comprar e por vender ou seja 6 dólares no total independentemente do montante mas se for muito alto é verdade que será aplicado um montante superior porque aqui já estamos a aplicar percentagens aqui 0,2% que é o dobro da Giro pela conversão cambial é até um pouco alto no entanto isto é para 1 mil milhão se não me engano para montantes para investimentos superiores já há já há percentagens inferiores mas é um pouco complicado investir isto tudo agora nesta parte da taxa de inactividade é uma das maiores preocupações que deves ter em consideração quando estás a utilizar esta corretora porquê? porque se tiveres um balanço inferior a 2 mil dólares irás pagar mensalmente 20 dólares se tiveres um balanço entre 2 mil e 100 mil irás pagar mensalmente 10 dólares e 100 mil ou superior irás pagar 0 no entanto há aqui uma coisa boa é que por exemplo imagina que tens 5 mil dólares que está entre os 2 mil e os 100 mil irás pagar apenas 10 dólares de comissão mensal mas imagina que fazes aqui tens aqui um custo de transação de 6 dólares então estes 6 dólares são descontados estes 10 dólares ou seja tu apenas pagas 4 dólares de custo de inactividade e se por acaso fizeres se tiveres um custo de 10 dólares ou superior então irás ser descontado aqui por isso já não irás pagar o custo de inactividade mas apenas os custos que tens na transação em ações por isso tu tens esta desvantagem da taxa de inatividade mas tens uma coisa boa caso seja habitual para o teu perfil de investidor investir montantes muito superiores ok de tal forma que a taxa de inatividade não seja afetuada bem depois tens aqui a taxa de levantamento ok também existe aqui uma taxa de levantamento que a primeira é gratuita ok pelo menos mensalmente se não me engano depois tens uma comissão aplicada de 8 euros depois tens um impacto positivo da taxa de juros ou seja para montantes muito superiores em vez de teres um impacto negativo como existe noutras corretoras ou de 0% aqui até te podem dar dinheiro mas tens que ter mesmo muito dinheiro na conta e eu penso que dificilmente poderás ganhar muito dinheiro com isto ok depois eles também têm as demonstrações financeiras completamente transparentes e também uma das corretoras com a maior segurança depois é a empresa mais antiga entre as comparadas ok por isso já está mesmo muito tempo no mercado e tem aqui uma boa proteção da conta ok tal como podes ler aqui agora passamos para a editor e eu posso já dizer que foi das corretoras que mais me desiludiu ao analisar aprofundadamente a corretora então tu já vais ver isso mas primeiramente começamos pelo chat direto indisponível para Portugal pelo menos e agora passamos para a taxa de conversão que eu não estava a par que era assim tão alto mas a taxa de conversão ok isto aqui foi tirado do site deles é a partir de 50 pips ele tem aqui um exemplo e tu basta fazeres um rácio para veres o custo que tens por isso a taxa de conversão é de 0,45% a XTB é de 0,50% ok são praticamente idênticas e eu não estava eu não estava a esperar que a editor fosse assim tão cara porque ela já é bastante cara no spread que existe entre a procura e a oferta de ação isto já vamos ver quando passamos à parte da comparação dos custos mas isto dá um total muito caro em termos percentuais mas depois iremos ver isso com calma mas há aqui uma coisa boa que é o que? porque tu na editor esta conversão afetua-se quando depositas em euros ou levantas e é automaticamente convertido para dólares por isso eu penso que seja possível passares logo para dólares ou seja transferires em dólares e ficar logo em dólares para que não seja a editor a fazer esta conversão e aplicar esta taxa tão grande depois tens aqui a taxa de inatividade se tu ficares inativo durante 12 meses ok simplesmente a não fazer o login então é cobrado 10 dólares por mês depois tens a taxa de levantamento o mínimo é 30 dólares e sempre que afetam-nos um levantamento independentemente do montante é cobrado 5 dólares depois tens aqui a fundação da empresa ou seja a empresa já tem algum tempo no mercado e depois temos aqui um investimento mínimo eu penso que isto seja algo recente isto foi a 6 de dezembro de 2020 que agora o investimento mínimo em ações é 50 dólares conseguimos perceber que esta corretora trabalha maioritariamente no mercado do OTC por isso após isto eu acho que já estamos prontos para passar para a comparação dos custos esta parte é bastante interessante e benéfica para ti porque é nesta página que irás simular e fazer a comparação entre as corretoras para ver qual é que tens menor custo dependente do teu investimento que costumas fazer mensalmente e também outros fatores que depois irás colocar aqui ok é só preencher o que está amarelo que é bastante fácil mas eu vou te explicar com calma vamos começar no início aqui para começar existe a comparação entre o bid e o ask da ação ok isto é a procura e oferta e basicamente a diferença entre estes dois é o spread isto é um conceito básico mas quanto maior for este spread pior é para ti ok porque se tu vendesses exatamente no mesmo instante qual era o prejuízo que terias e basicamente o que resume-se aqui é que foi feita uma experiência ok com um ativo de elevada liquidez que foi a Apple ok foi esta ação em todas as corretoras no exato momento ok no mesmo instante foi aberta as várias janelas e tirado um print exatamente no mesmo instante para ver a diferença que existia o que é que se identificou bem estas quatro são praticamente iguais ok a Trending Tonto em certos ativos pode haver uma distância maior em certos casos mas na E-Tour é onde se identificou um maior spread ok de menos 0,2% isto é uma percentagem mesmo muito grande que faz-se adicionar ao custo de transação e que muitas pessoas não têm em consideração ok depois temos aqui a conversão cambial EUR-USD a pior é XTB mas muito próximo dela está a E-Tour ok tal como vimos já há bocado depois a melhor de todas é a Trending Tonto apesar de não ser-se 0 é muito abaixo de todas as concorrentes ok por isso aqui na taxa na conversão cambial é a Trending Tonto parece ser a melhor sem dúvida a JIR e a Interactive Brokers também estão semelhantes sendo que a JIR é a segunda melhor ok ainda com uma diferença do dobro entre a Interactive Brokers e depois temos aqui as comissões em ações que as únicas que têm são a JIR e a Interactive Brokers ok uma comissão de base 50 cêntimos e aqui 1 dólar mas eu coloquei aqui uma condição porque se por acaso isto ultrapassar este dólar já não soma aqui o dólar por isso eu achei esta formatação necessária pôr no pressário e na comparação depois no simulador depois temos aqui as comissões anuais que vai incluir no custo global ok na parte do simulador e é importante também considerar eu não vou pôr os custos de inatividade porque eu vou assumir que ninguém vai ser descuidado ao ponto de pagar estes custos de inatividade porque é simplesmente não ser inativo mas infelizmente a JIR é única com custos anuais ok destes de conectividade por bolso estes 2,5 euros mas eu coloquei aqui também uma nota para a Interactive Brokers porque pronto tem aquela comissão mensal que é um pouco preocupante depois temos aqui outras comissões eu não vou contar com a comissão de porçamento de dividendos da JIR ok senão a JIR estaria muito mais abaixo em termos de custos globais depois eu também não contei aqui com os levantamentos naquelas que conseguimos evitar ou seja se tu fizeres apenas um levantamento mensal na Interactive Brokers não irás pagar estes 8 euros e se também fizeres 200 ou superior não irás pagar estes 20 euros no entanto na E-Tour pagamos sempre estes 5 dólares por isso eu acho que é importante ter em consideração depois aqui nas taxas de juros negativas segundo a cláusula 4,18 neste momento 0% temos aqui a de giro que poderá ser menos 0,5% a partir de 2.500 euros por isso na formatação também tive isso em consideração temos aqui o resto que é de 0% mas na Interactive Brokers até te podem pagar se tiveres um saldo muito muito alto agora antes de passar para o simulador acho que é importantíssimo referir porque é uma dúvida de iniciante porque eu já vi bastantes iniciantes a terem esta dúvida porque a XTB é a única corretora em que te mostra aliás desculpa sim a XTB é a única corretora que te mostra no momento que o que afetou hoje a compra 1% logo depois do juízo a partir da compras mas porquê que ela faz isto? porque a corretora assim que abres a posição ela conta logo com as comissões que irás ter na compra e na venda porque se um log tu vais em qualquer dada altura fechar a posição por isso é a única corretora que soma logo os custos de compra e venda nas outras terás que duplicar na XTB não a XTB é transparente ao ponto de mostrar logo qual é o lucro final que irás ter a contar com todas as comissões que tens na corretora esta dúvida estava a surgir a várias pessoas porque é que estava a abrir a posição e via logo 1% sendo que era apenas estes menos 0,5% mas é por causa disto que é logo somado as comissões de compra mais venda mais esta parte do impacto do spread da ação multiplicado por 2 por isso sim mostrar esta parte toda transparente nas outras terás sempre que multiplicar por 2 ok por isso pronto essa é a grande diferença e estes pontos extras que a XTB tem na transparência mas que eu não contei para a classificação final mas é uma dúvida que estava a surgir muito e assim fica já esclarecido que quando abres uma posição conta logo com os custos de compra e venda para te mostrar logo tudo da operação final e agora passamos finalmente para o simulador então agora vamos simular eu vou-te primeiramente explicar ok isto aqui vai-te mostrar os custos que terás apenas pela transação e aqui são os custos globais aqui neste amarelo ok vais colocar o número de ações americanas que tens de onas comprar o preço de cada uma e o número de operações que tens de onas efetuar esse mês depois aqui são o número de bolsas diferentes que tens e o salto disponível na conta ok isto também vai efetuar com base na informação dada pela de giro por isso vamos primeiro ver caso sejamos uma pessoa que tem pouco dinheiro ok que só pode investir cerca de 100 euros 100 dólares por mês para ver qual é que é a melhor corretora quando temos custos muito baixos ok então vamos pôr apenas uma ação vamos pôr aqui uma bolsa e vamos pôr aqui cerca de 100 dólares ok ou zero ou pôrmos até zero tudo bem então a corretora neste caso mais barata e dada a ocasião é 301 exceto se não tiver a investir na London Stock & Change já falei disso e também não tive em consideração outros aspectos que falei aqui nesta nota por isso a 301 é a melhor e a pior é a Interactive Brokers ok a segunda melhor é a XTB a terceira melhor é a Jiro e a quarta melhor ou seja a segunda pior é a Hitor mas a pior aqui mesmo é a Interactive Brokers por isso já sabes para montantes pequenos a Interactive Brokers é má ok isto para iniciantes a Interactive Brokers não é lá muito boa porque também é complexa é uma plataforma bastante complexa e é mais para investidores avançados e com montantes superiores para investir e agora um montante médio cerca de 500 cerca de 500 ou seja estamos a investir no total de 500 ok 5 ações estamos aqui a ponderar mensalmente depois número de operações imagina que estamos a investir 500 dólares no mês mas estamos a comprar sei lá 2 ou 3 ações diferentes e depois temos aqui são de 2 bolsas diferentes ainda temos ainda disponível cerca de 1000 dólares então agora como sempre a Trading Tonto é que fica em primeiro depois temos a Giro ok muito próxima da XTB e a E-Toro como a segunda pior e depois temos a pior a Interactive Brokers e depois estão aqui as comissões globais sendo a Interactive Brokers a pior depois a Giro depois é a XTB ou seja a XTB é a segunda melhor e temos aqui como a pior a E-Toro e a melhor a Trading Tonto ok por isso aqui neste caso a E-Toro e a Interactive Brokers estavam bastante parecidos por isso estavam um pouco a confundir mas não a E-Toro consegue ser pior aqui mas agora vamos para montantes mais sérios imagina que estamos a comprar aqui cerca de 200 estamos aqui a pôr cerca de 10 ações já estamos a aproximar de 2000 estamos a fazer aqui sei lá 5 operações diferentes estamos já em 3 ou 4 bolsas mas já vou pôr 3 para não prejudicar a Giro e vamos pôr aqui 3 mil dólares de reserva ainda para poder investir então o que é que podemos ver podemos ver que agora a pior será sempre a E-Toro ok para montantes muito altos porque percentualmente é pior a melhor é sempre a Trading Tonto por uma grande diferença depois temos a Giro a ter aqui uma pronta ser competitiva com a Trading Tonto por isso está aqui até com um bom custo transação depois temos aqui a XTB muito próxima da Interactive Brokers ok mas a XTB é a segunda pior aqui mas depois em custos globais temos a E-Toro como a pior depois a Giro e a XTB estão muito próximas e a Interactive Brokers também estas 3 estão mesmo muito próximas sendo a melhor a Trading Tonto por isso já sabes temos outras informações a considerar nisto mas agora vamos exagerar mesmo 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 por isso já sabemos que para a XTB montantes muito superior como sei lá 100 mil etc é para esquecer como é para a E-Toro também porque é percentualmente mas de qualquer forma existe aqui fatores que eu devo já mencionar que é depositar logo em dólares a XTB ainda não tem isto mas vai ter brevemente ok eu penso que seja ainda este ano que a XTB vai dar a possibilidade de depositar diretamente em dólar ou seja de convertes no outro lado qualquer barato o euro o SD ok para que seja muito competitivo e após isso simplesmente precisas de depositar em dólares e depois já não estás já não estás a ter aqui esta comissão de 0,5% na compra e venda ok que fazes 1% no total por isso isto aqui é uma forma de contrariar a comissão para ficar-te mesmo muito barato e provavelmente ainda poderá ser melhor do que a trading tu ou outra por isso se a Eitor ter esta possibilidade também passa a ser bastante competitiva ok para além disso já que estamos a falar na XTB e coisas que estão para vir a XTB também tenciona ainda este ano se não me engano dar a possibilidade de comprar ITFs reais ok sem comissões por isso isto também vai ser uma coisa boa vai passar a estar na corretora mas agora vamos lá exagerar vamos pôr aqui deixa-me cá ver vamos pôr aqui 100 vamos pôr aqui 100 ok estamos já com 300 mil então agora para um perfil de investidor que invista cerca de 300 mil por mês vamos assim e faça sei lá 15 operações ok número de bolsas diferentes vamos pôr aqui umas 5 e um salto disponível para investir de 10 mil ok visto que está a investir mensalmente 300 mil então qual é que é a pior aqui então a melhor é a trading tonto podes ver que está apenas a gastar 381 dólares enquanto a pior é a Eitor ok que está aqui a gastar 3.900 dólares mas também não está assim tão tão distante da XTB ok mas a Interactive Brokers também está um pouco cara mas a melhor ok depois da trading tonto é a de giro vamos lá ver aqui no custo global então continua a ser a pior e a melhor trading tonto a Interactive Brokers continua muito próximo do preço porque já sabes que o pior na Interactive Brokers é aquela comissão base para montantes pequenos depois aqui temos a de giro que aumenta razoavelmente e a XTB continua igual por isso para montantes muito superiores já devemos considerar então entre a de giro e Interactive Brokers ok mas o problema da trading tonto para investimentos tão superiores é a nível de segurança porque por esta corretora ser entre as comparadas a que tem uma menor segurança então para montantes muito superiores pode não ser mais indicada por isso talvez a de giro talvez a Interactive Brokers ok para montantes mesmo muito grandes mas para iniciantes então ok vamos pôr aqui novamente este caso de 1 100 1 e põemos aqui 100 ok ou então 0 até temos aqui para investidores entre a Trading Tonto XTB ok de aproximação fáceis intuitivas de utilizar para iniciantes mas pronto estão muito próximas deixa-me só ver ah está aqui o número de operações tive que pôr aqui também como uma pronto e a diferença da de giro também não é assim tão grande ok por isso agora tu podes simular aqui coloca aqui o que achares melhor para ti e vê se realmente qual compensa mais em termos de custos mas lembra-te os custos não são o fator mais importante quando estamos a investir numa corretora não existem estas 4 grandes categorias que é o custo global que eu até dei o dobro dos pontos para esta categoria porque é um que consideramos mais importante pois existe a segurança existe as funcionalidades existe a comunicação e como base na minha experiência e nas informações que estão disponíveis nas páginas das corretoras e nos respectivos processários oficiais foi dada uma classificação a cada topic por isso eu dei duas vezes ao custo global por isso irá estar a valer o dobro na classificação final mas vamos passar topic a topic por isso primeiro a corretora tem comissões baixas na compra e venda então agora todas que têm 0% de comissões levam dois pontos por isso a XTB a Trading 22 e a Eitoro a Interactive Brokers tem uma comissão alta mínima e a DeGiro é considerada média por isso não é preocupante por isso leva um ponto agora a taxa de conversão cambial é baixa a XTB leva logo a menos dois pontos que é o máximo que se pode levar negativamente e a Toro também a Interactive Brokers também está um bocado mal neste aspecto porque é duas vezes superior a DeGiro a DeGiro está boa por isso não está perfeita mas não é nada de preocupante e a Trading 22 está a melhor destas todas por isso é sempre assim que vamos pensar e dar as classificações a diferença entre o Bit e o Ask é pequena eu coloquei aqui a Eitor como menos um porque é pior mas também não queria tirar tantos pontos por isso é má mas eu vou dizer que não é nada de preocupante depois temos aqui comissões anuais a que tem comissões anuais é aquela que tem as comissões de conectividade que é a DeGiro mas quando falamos em comissões mensais aí a Interactive Brokers é quem perde depois temos comissões nos depósitos e levantamentos a Eitor tem sempre aquela comissão dos 5 dólares eu coloquei aqui também um a Interactive Brokers e um a XTB por não serem perfeitas não serem tão boas como a Trading 22 e a DeGiro mas depois falamos em comissões Applied Thereafter e aqui a Trading 22 fica muito atrás é aqueles menos 0,7% que eu falei anteriormente existem custos associados a ferramentas da corretora como o Real Time Coats então aqui a DeGiro como tu sabes tem custos associados a cotações em tempo real por isso aqui leva menos 1 mas nada de preocupante e depois a Interactive Brokers também tem alguns custos associados dos quais pronto também não digo que são preocupantes mas pronto dei aqui um ponto não dei aqui dois porque eu penso que os preços não sejam assim tão caros para aquilo que é depois existem comissões associadas ao processamento e recebimento de dividendos isto aqui como estamos na DeGiro Custody pus menos 1 para não tirar muitos pontos há DeGiro coloquei menos 1 e não coloquei menos 2 mas de qualquer forma aqueles 3% ainda são altos mas podia ser pior até por isso ok depois existe alguma taxa de inatividade aqui destacamos Interactive Brokers que é aqueles em princípio 10 dólares mensais ok depois existem custos associados à custódia dos ativos aqui coloquei a XTB apenas com o resto 2 porque a XTB a partir dos 250 mil euros começa a tirar aqueles 0,2% anuais pois existem custos relacionados com o dinheiro que não está a ser investido isto aqui é os seus juros negativos e aqui quem perde é DeGiro pois os fundos dos clientes são segregados então todas têm 2 todas portaram bem menos a TradingTonto porque está dependente de outra corretora que é a Interactive Brokers por isso se a Interactive Brokers for pelo ar a TradingTonto obviamente também é depois existe proteção do capital até 100 mil ou 20 mil por pessoa aqui segundo a Financial Service Compensation Scheme então eu destaquei aqui a Interactive Brokers e a DeGiro como as melhores neste aspecto porque agora a DeGiro mudou para a conta caixa e vai até 100 mil enquanto as outras são basicamente 20 mil a Interactive Brokers também tem uma boa proteção mas isto repara isto é o dinheiro que não está a ser investido por todo o dinheiro que está a ser investido dos respectivos ativos esses estão sempre protegidos é aquela parte dos fundos dos clientes estarem segregados por isso esta proteção diz sempre respeito ao capital que isto não está a ser investido o que está a ser investido os ativos ações reais elas estão sempre protegidas independentemente do montante que esteja investido depois os investidores têm acesso às demonstrações financeiras da corretora todas portaram bem menos a TradingTonto e a Tor elas não têm transparentemente e visível para nós os investidores as suas demonstrações financeiras por isso não conseguimos saber o seu estado e outras informações que considero-se importantes saber numa empresa destas depois a corretora está no mercado há muito tempo todas portaram-me bem aqui todas levam dois pontos a corretora trabalha no mercado regulado maioritariamente não trabalharam no OTC aqui a que eu dei a pior classificação foi a TradingTonto e a Tor apesar de algumas estarem híbrido estas aqui são as que me levam a chicotada depois a corretora empresta os seus ativos aqui como estamos na Custody na Digir Custody então a Digir não empresta os seus ativos se estivermos aqui na Custody se estivermos na Basic a ativa ou Trader então empresta e aqui a TradingTonto coloquei 1 porque ela também empresta mas como eu não tenho informações muito detalhadas sobre isto eu não consigo saber o quão grave é por isso aqui vou dizer que não é grave para não tirar muitos pontos a TradingTonto a corretora tem proteção contra o saldo negativo todas têm menos a Digir isto aqui foi mais a pensar no FMM negativo e muitas queixas com isso às vezes porque às vezes há pessoas mas isto é mais relacionado com as contas mais avançadas como a ActiveTrader que investem mais do que deviam e depois tem aqui o saldo negativo e não sabem e também mais alguns casos por isso eu vou dizer aqui que é mal mas não é nada preocupante por isso eu não vou descontar muito vou tirar simplesmente um ponto aqui apesar de ser a Digir Custody ok mas há que mencionar isto depois a corretora tem escritório em Portugal a única que tem escritório em Portugal ok é a XTB isto são pontos a favor o resto não tem depois a plataforma é transparente e tem um preciário oficial em PDF a única que não tem isto é a Trending Tonto por isso vê lá bem se queres pôr aqui o dinheiro por isso isto para mim é um must que todas as corretoras devem ter e eles não têm ok é só em termos de segurança um aspecto que deves ter em consideração agora passando às funcionalidades as execuções das ordens são rapidamente executadas ao preço de mercado eu penso que aqui estão todas praticamente a portar-se bem menos a E-Toro e a D-Giro estas são as que eu penso terem a melhor classificação depois a corretora tem vários tipos de ordem aqui todas se portam bem nenhuma leve uma chicotada a corretora tem um vasto número de ferramentas de análise aqui obviamente que a XTB a Interactive Brokers e a Triniton2 são boas para investidores que gostam tanto de fazer análise técnica e ter todas as ferramentas disponíveis para eles a E-Toro e a D-Giro nem por isso mas eu não tirei aqui muitos pontos com isso só foi um é possível criar uma conta demo na corretora para praticar antes de investir a XTB como sabes é possível é só ir à área do cliente tendo uma conta real e depois crias uma nova conta demo ok está lá disponível para fazeres isso depois a D-Giro não é totalmente possível por isso menos um a Triniton2 porque aqui não estou a assumir que não seja nada de grave a Triniton2 é possível Interactive Brokers é possível e a Tor também é possível a corretora é simples e intuitiva de utilizar para iniciantes bem aqui dei o maior destaque a Triniton2 porque a Triniton2 é mesmo básica ok mesmo simples por isso sim aqui a Triniton2 tem algum destaque neste aspecto apesar das XTB e a D-Giro também serem para mim fáceis de utilizar dei apenas um ponto porque não são tão tão fáceis como a Interactive como a Triniton2 mas por acaso a XTB até se equipara a Triniton2 eu poderia dar aqui dois pontos mas não quis estar a beneficiar visto que a Triniton2 consegue ser um pouco melhor depois também aqui é a Heitor também se equipara igualmente pela facilidade mas agora quando estamos a falar na Interactive Brokers é a plataforma mais complexa entre estas todas por isso não é para iniciantes ok Interactive Brokers agora muito raramente a corretora tem problemas no sistema e nas execuções aqui todas têm igual menos a Interactive Brokers que eu penso que seja um pouco melhor que as restantes ok depois é possível fazer Copy Training na corretora apesar de não motivar para tal e aqui foi apenas para dar um destaque esta funcionalidade da Heitor ok Heitor está aqui a subir na classificação enquanto as outras estão todas a perder porque não tem nem esta funcionalidade do Copy Training apesar de não motivar é uma funcionalidade única que muita gente investe na Heitor só por causa desta funcionalidade por isso tinha que dar este destaque aqui a Heitor é possível comprar ações fracionadas na XTB não é na JIR não é na Trading T1 ou no T2 é na Interactive Brokers também é e na Heitor também é mas atenção que aqui estás a comprar contratos ok CFDs por isso não estás mesmo a comprar as ações reais por isso tem cuidado ao comprar ações fracionadas ok não é assim tão bom como tu podes pensar apesar de dar jeito a corretora tem muitos ativos aqui quem leva a chiquitada é a XTB e também a Trading T1 Estas duas não têm lá muitos ativos e deviam ter mais é um ponto negativo a considerar e aqui quem é mais beneficiado é a JIR e a Interactive Brokers Interactive Brokers tem bastante ok se eu pudesse dar um 3 aqui dava um 3 e aqui pronto é Heitor não tem assim tantos como estes dois existe algum investimento mínimo por posição aqui como existe um investimento mínimo de 100 dólares então eu coloquei menos 2 e aqui como existe um investimento mínimo de 50 dólares coloquei menos 1 ok nestes aqui existe o facto de na Trading T1 tu se forem pendentes então tens o mínimo de 100 dólares se for de mercado então não existe mínimo e na Interactive Brokers é porque as comissões base mínimas são muito altas ok e depois aqui a JIR leva um troféu nesta parte e agora é possível fazer depósitos instantâneos isto aqui por exemplo plataformas que têm o Paypal ou associam o cartão débito e crédito e conseguem logo depositar ok na XTB tu consegues fazer depósitos instantâneos com o Paypal que é muito bom e por isso leva aqui um 2 a JIR leva uma chiquetada a Trading Tonto também é boa porque tem aquela parte do Paypal a débito e crédito ok apesar de ter aquela comissão applied thereafter a Interactive Brokers também leva uma chiquetada e a Heitor é beneficiada agora é possível depositar diretamente em dólar a XTB ainda não é possível mas vai ser brevemente ok em princípio este ano na JIR também não é possível na Trading Tonto é possível ok na Interactive Brokers também é possível penso eu se não me engano e na Heitor penso que também seja possível por isso estas 3 estão beneficiadas neste aspecto e estas 2 estão prejudicadas agora a corretora envia um relatório resumido da conta para efeitos de IRS todas penso que todas façam isto ok eu pelo menos tenha verificado todas fazem isto por isso todas são beneficiadas neste aspecto agora na parte da comunicação o suporte ao cliente responde rapidamente aos e-mails bem na XTB pela minha experiência tem respondido rapidamente por isso leva 2 a DeGiro e a Trading Tonto nem por isso a Interactive Brokers ok está dentro do aceitável e a Heitor também nem por isso mas segundo a minha experiência a melhor neste aspecto é a XTB depois existe 7 direct com o suporte da corretora aqui também é um 2 para a XTB e um para a Interactive Brokers porque ambas têm só que a Interactive Brokers às vezes tem alguns problemas que me desagradam como mostrei anteriormente depois aqui tem suporte em português a XTB e a DeGiro tem suporte em português por isso isto são dois pontos a favor para quem não percebe muito de inglês as respostas do suporte são profissionais completas e eficientes eu aqui coloquei todas no mesmo nível exceto a Interactive Brokers que eu achei uma maior eficiência no suporte nesta corretora pois aqui nesta parte a parte comercial tem uma estratégia pouco agressiva para engrediar novos clientes aqui eu tive que dar uma chicotada bem forte na XTB porque o que ouvi dizer foi que a XTB assim que há um novo registro por parte de uma pessoa muitas vezes ligam ou mandam um e-mail para fazer um depósito ou seja o que for e isso é algo que me desagrada por isso a XTB neste aspecto leva uma chicotada a E-Toro também tem uma estratégia não tanto agressiva como a XTB mas também superior às restantes e estas estão mais ou menos ao pé de igualdade e depois aqui é habitual a corretora avisar previamente aqui levaram todas uma pequena chicotada à exceção da Interactive Brokers que é um pouco melhor neste aspecto por fim passamos à parte do perfil de investidor para saber para o teu perfil de investidor qual a corretora melhor para ti por isso temos aqui se esta corretora é boa para investir em ações no longo prazo até 100 mil euros por mês e aqui vai depender um bocado por exemplo se tu tiveres de investir entre 100 a 2000 talvez a XTB seja a melhor para ti também considerando os outros fatores em termos de segurança funcionalidades custos globais etc agora se for montante superior a esse talvez já deves considerar a Gira e a Trading Tonto a Interactive Brokers é considerada um pouco pior para montantes mais pequenos devido às comissões que eu já referi anteriormente mínimas e a Eitor ainda é aceitável por isso estas têm 1 e para montantes mais pequenos a Interactive Brokers têm menos 1 agora acima de 100 mil por mês então a XTB leva agora uma chicotada de menos 2 ou seja para mim eu considero que a XTB provavelmente seja a pior plataforma para investir mais de 100 mil euros por mês nesta corretora ok? isto pelo menos é a classificação que eu dou tu podes ter outra classificação mas esta é dada por mim por isso menos 2 neste aspecto Eitor são montantes muito superiores e é por isso que Eitor apesar de ter um custo de transação superior é melhor neste aspecto e depois existem Interactive Brokers e a DeGiro que são melhores na minha opinião neste aspecto e depois a 30 on 2 não é de sim tão boa só pelo fato da segurança a segurança também é importante ok? não esquecer disso depois para ETFs a corretora que eu considero melhor é a DeGiro depois aqui para opções a corretora que eu considero melhor é a Interactive Brokers mas como alternativa tens a TST Works que eu já falei anteriormente já há algum tempo pois se esta corretora é boa para swing trade bem para swing trade eu dei aqui alguns destaques a DeGiro e a 30 on 2 sendo-se para montantes mais pequenos a XDB também é uma boa opção a Interactive Brokers se for para montantes mais altos e a Tor está mais ou menos no pé de igualdade sendo que não seria a minha escolha mas eu dei aqui para não tirar muitos pontos ok? depois temos aqui para Day Trade e Scalping eu acho que como estamos a aplicar uma porcentagem tudo o que é percentualmente impactado na transação então devia levar uma chicotada e é esse o caso da XDB é o caso da E-Toro e a Interactive Brokers é por ter aquela comissão base mínima e a taxa de inatividade mas isso como são várias transações até não é por aí é mais mesmo pela comissão mínima base aplicada agora a DeGiro e a 30 on 2 penso que sejam as melhores para este efeito ok? por menos das comparadas agora para Penny Stocks eu penso que as melhores sejam a DeGiro e se calhar até a Interactive Brokers no entanto a Interactive Brokers tem aquela parte que eu disse da comissão de ser mínima base ok? isto também se aplica aqui e por isso achar que não é tão boa como a DeGiro apesar de ter um vasto leque de ativos ok? por isso a Interactive Brokers apesar de estar aqui com uma junta também deve ser considerada ok? para Penny Stocks mas a que tem maior destaque neste momento a que eu dou é mesmo a DeGiro a trading 2 on 2 não dou pelo simples facto que não tem lá muitos ativos depois temos aqui por fim esta corretora é indicada para iniciantes ou para investidores médio ou pequenos temos aqui estas três como as que eu considero serem as melhores para montantes mais pequenos provavelmente é a XTB e a trading 2 on 2 depois temos a DeGiro ok? mas eu dei a mesma classificação a estas três a Heitor não considero que seja tão boa pelas comissões que se apresenta e pelos outros fatores que estão aqui apresentados e a Interactive Brokers para iniciantes e para investidores pequenos penso que seja a pior de todas por isso já sabes se és iniciante e investidor pequeno a Interactive Brokers não é a mais indicada mas se fores um investidor avançado e com grandes montantes para investir então a Interactive Brokers pode ser a mais indicada pois isto dá esta classificação final ok? e infelizmente a Heitor é a única que é considerada como não ser uma boa opção pelo menos com base nas classificações dadas explicadas neste vídeo e depois tenho mais abaixo aqui a explicar o que é que cada uma é melhor por isso a XTB é a corretora que está mais classificada no overall e é uma das corretoras para iniciantes ou para quem investe entre 100 e 2 mil euros por mês em ações reais isto com base nos custos globais e outras condições e fatores que nós vimos anteriormente agora a JIR Custody é a corretora mais indicada para investir em ETFs menos por enquanto ok? depois terei que reavaliar quando a XTB permitir investir em ETFs mas também é uma ótima corretora para investir em ações mesmo que seja acima de 100 mil euros por mês ok? depois temos a Trading Tonto que é uma corretora onde se poupa mais em comissões boa para day trade e sum trade ou até scalping também é uma das melhores para iniciantes pela simplicidade no entanto não tem muitos ativos e é pior a nível de segurança entre as comparadas isto foi algo que eu já referi anteriormente não é nenhuma novidade depois temos a Interactive Brokers que é a corretora mais completa e segura de todas apesar de ser complexa e é mais indicada para opções ok? ou seja é mais indicada para opções mas como alternativa tens a Tastyworks e depois destaca aqui que não é indicada para iniciantes depois tens a Editor que é a única que tem a funcionalidade de copy trading é aquilo que eu quero destacar e é simples de utilizar no entanto tem elevados custos de transação que são dificilmente perceptíveis ok? por isso estes são aspectos negativos no final que deves ter em consideração e depois dei aqui simplesmente um bonus que foi a plataforma plataformas para outros tipos de ativos que é a Coinbase que é a plataforma que eu considero mais segura para cripto no entanto pode ser utilizado o Coinbase Pro que oferece comissões mais baixas de 0,5% o problema desta plataforma é não ter a maior parte das criptomoedas que estão no mercado por isso imagina que és comprar Doge que é aquela criptomoeda bastante popular que é um meme então aqui no Coinbase não podes porque tem um pequeno leque de ativos em termos de criptomoedas mas tens aqui o Binance que esta plataforma pode ser utilizada como uma alternativa ao Coinbase para um maior acesso ao mercado de criptomoedas e comissões ainda mais baixas que é 0,1% o problema é que a grande parte das criptomoedas está em auto-storages e as comissões ao transferir para outra wallet podem ser elevadas por isso é uma plataforma que não é tão segura e depois existem certas comissões que podem impactar negativamente a tua conta são aquelas comissões globais que se também devem ver em todas as plataformas não são só as culturas de ações são em qualquer uma depois por fim temos aqui informações do autor que sou eu mas isto não precisas ler só algumas informações sobre mim e aqui é a introdução sobre algumas notas e erros comuns por isso eu sei que este vídeo demorou algum tempo mas assim estás a par de todos os pequenos promenores de todas as corretoras e assim consegues saber qual a melhor corretora para o teu perfil de investidor por isso eu realmente espero que este vídeo te ajude não te esqueças por um gosto para apoiar e subscrever para mais e até uma próxima então Transcrição e Legendas Pedro Negri